Bem, pessoal, vamos dar início ao conteúdo. Eu me inspirei fazendo ao fundo uma silhueta de uma cidade já ao anoitecer. E no primeiro plano eu fiz umas embarcações, umas canoas, barcos, uma praia onde tem umas pessoas, um casal, né? E um deles está consertando a canoa, um barco, né? E eu usei cores frias, pessoal. Então vai ter bastante nuance de cor do sol, né? A praia vai estar alaranjada, né? O reflexo da água, né? Já fiz a silhueta aí já da cidade. E já o amarelo do céu, né? Vai tardecer. Não vai ter muita luz devido justamente o horário, né? E, pessoal, eu quero dizer pra vocês que eu me sinto muito relaxado, desestressado fazendo esse conteúdo, pessoal. Eu incentivo vocês também a fazerem o mesmo, será muito bom. Muito bom mesmo. Basta a pessoa realmente ver a importância de fazer um trabalho manual, né? Uma terapia desestressante, é relaxante, né? E muito simples, né? De se fazer porque não se exige muita técnica, né? Apenas algumas regras básicas do desenho, né? Da pintura, né? O lápis de cor é um material, já que nós estamos bastante familiarizados, né? Desde quando nós fizemos jardim de infância, né? Isso no caso das pessoas antigas, né? Já são dos 40, 50, né? E, claro, os mais jovens, nada como começar. Agora, eu quero dizer, pessoal, que eu não sou profissional, eu sou autodidata, tá? Eu faço isso porque eu gosto, tá certo? Inventei de usar essa técnica com lápis de cor e estou gostando muito. É muito fácil de a gente manusear, né? Basta apenas, como já falei, a gente seguir algumas regras. A regra da perspectiva, né? Da luz, da sombra. E, logicamente, saber o que se vai pintar, né? O estilo, né? Se vai querer pintar paisagem, ou animais, ou flores. Eu mesmo, pessoal, eu gosto de pintar tudo, de desenhar e pintar tudo. Não sou profissional de desenho. Tem pessoas que são altamente, sabe? Realistas quando pintam, altamente, vamos dizer, impressionistas, né? Eu sou expressionista. É aquele tipo de que faz um traço e diz, ali é um animal X, ou ali é uma planta X, ou pá. Expressionista que a pessoa se expressa, de qualquer maneira. E acabou, sabe? É dessa maneira. Agora, o impressionista, a pintura impressionista, ela quer realmente dar uma boa impressão, é com os mínimos detalhes. Não tem nuances, tem realmente desenho, pintura realista mesmo. Eles querem chegar, assim, à perfeição, como se fosse uma fotografia. não é o meu caso e não é da maneira que eu incentivo vocês a fazerem. Não resta dúvida que muitos de vocês, né? Se começarem, vão sair desenhistas e pintores maravilhosos, que eu tenho certeza disso. O objetivo é mais para desestressar, relaxar, né? Então, pessoal, esse conteúdo não é muito cumprido, né? E eu quero pedir para aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal também. Deixem seu like, compartilhem com os amigos, diga de onde está assistindo, e eu quero deixar vocês aí à vontade, né? Com o restante do conteúdo, jufruindo, né? Junto com o Aulia. Eu quero agradecer a todos por estarem assistindo. Vamos em frente para novos conteúdos futuros. Aulia. 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 Legenda por Sônia Ruberti